Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim aqui falar um pouquinho do filme A Morte Te Dá Parabéns. Bom, antes de tudo eu quero avisar que eu coloquei aparelho. Então agora vamos pro vídeo. Bom, nesse vídeo eu vou falar o que eu achei do filme, o que eu esperava do filme, um resuminho do filme, sem tentar dar muito spoiler. Bom, eu vou começar fazendo um resuminho do filme. Bom, ele é um filme de terror com a classificação indicativa pra 14 anos, como eu tenho 12, eu fui com a minha amiga Manu e com a mãe dela, a tia Fávia. Então muito obrigada por terem me levado. Agora eu vou contar um pouco da história do filme. O filme é sobre uma adolescente que tá na faculdade e ela é muito grossa. Ela é arrogante com as amigas dela, com os amigos dela, inclusive com o pai dela. Ela evita o pai dela, ela não gosta muito de falar com ele. E a mãe dela morreu, no filme faz 3 anos que a mãe dela morreu, então ela não tem mãe. E ela é bem revoltada, assim, ela faz umas coisas. E o começo do filme é... Ela acorda, né, e ela tem o dia dela e tal, ela trata todo mundo muito mal, então no decorrer desse dia ela vai dando patada em todo mundo. E ela vê, né, as coisas que estão acontecendo. Daí de noite ela sai, com as amigas dela saíram pra uma festa, e ela vai depois, ela fica se arrumando em casa e depois, mais de tarde, ela vai. Só que nesse meio tempo à noite, ela é morta. Então, ela é morta por um boneco, na verdade uma pessoa toda de preto, com uma máscara do mascote da escola. O mascote da escola é um bebê bem macabro, que dá muito medo, que tem um dente só aqui no meio. Então é uma pessoa toda de preto, com uma máscara, e que mata ela toda noite. Como assim toda noite? Ela fica revivendo o mesmo dia várias vezes, que por coincidência, na verdade não é bem coincidência, é o dia do aniversário dela. Então ela fica passando pelo dia do aniversário dela várias vezes seguidas. E nesse, então tipo, ela morre à noite, daí no outro dia ela acorda, no segundo dia, e ela começa a ver que ela tá vendo tudo de novo, que ela já passou por aquele dia. É o dia idêntico ao outro. Então ela começa a ficar muito assustada. E ela morre de noite de novo, e passa o mesmo dia dela, ela morre, ela morre. E ela morre de vários jeitos diferentes, mas sempre por essa mesma pessoa, com essa máscara. E nesses dias, ela fala com um menino, que é o primeiro personagem do filme que aparece, que ela acorda e fala com ele. E ele tenta ajudar ela. Todos os dias ela tem que explicar de novo pra ele o que tá acontecendo, porque só ela lembra que ela já passou por aquele dia. As outras pessoas não. Então ela tá presa naquele dia. E esse menino todo dia vai tentando ajudar ela. Então eles se tornam muito amigos, e meio que ela tem uma quedinha por ele, e ele tem uma quedinha por ela. Oi? Já acordou? O que eu tô pirando? Sua safadinha. Feliz aniversário. Eu já vivi esse dia. Alguém vai me matar hoje à noite. Mas enfim, então a primeira técnica deles é saber por que tem alguém matando ela. E ele sabe que ela é muito grossa, inclusive com ele ela é grossa. Então ele fala, tenta ser legal com todo mundo que você conseguir. Então ela tenta um dos dias ser legal com todo mundo, ela não trata ninguém mal, então é muito difícil pra ela isso. Mas mesmo assim ela morre, então ela fica meio desesperada. No outro dia ela faz uma lista pra tentar descobrir quem é que tá matando ela. Porque se ela matar a pessoa que tá matando ela, automaticamente ela vai continuar vivendo a vida dela normal, e passar pra um próximo dia. Ela tenta de tudo, gente. Nada dá certo, até que ela começa a entrar numa crise, uma crise, uma crise. Dela acha que é um cara que tá internado, mas eu não vou falar muito dessa parte, porque senão vai perder a graça pra vocês. Enfim, acontecem várias coisas. E no filme você fica tentando descobrir quem é que tá matando ela. E quando você descobre quem é, que é bem no final do filme, você fica tipo, meu Deus, eu tinha certeza que era essa outra pessoa. E teve uma pessoa que ela mata, e ela acha que tá tudo bem, que ela vai dormir, e vai acordar no outro dia, um outro dia. Mas não, ela acorda no mesmo dia, gente. Então ela descobre realmente quem tá matando ela, uma pessoa que vocês não vão esperar no filme, sério. E daí ela mata essa pessoa. Mata essa pessoa, que eu não vou falar quem é. Mata essa pessoa, e vive a vida dela normalmente, graças a Deus. E nesse tempo, é muito legal que ela acaba percebendo que ela não é quem realmente é. Que ela não é essa patricinha. Que ela não é uma pessoa grossa. Que ela é uma pessoa legal, gentil e gente boa. Ela não é uma patricinha. Então nesse tempo, ela vai virando ela mesma. E ela pode fazer tudo que ela quiser, Teve até um dia que ela sai da universidade pelada, porque ela sabe que ela vai morrer de noite. E ninguém vai se lembrar do que aconteceu. Quando a gente revive o mesmo dia várias vezes, começa a ver quem é de verdade. Então, nesse tempo, ela vai descobrindo quem ela realmente é. Que ela não é uma pessoa metida assim, que ela não é grossa. Então, depois, quando ela consegue viver outro dia, quando ela mata realmente o assassino, o mascarado, ela começa a ser quem ela é de verdade. E a história é muito legal. Esse foi um resuminho do filme. Eu gostei muito do filme. E foi bom. Ele não dá tanto medo, gente. Pelo menos, tipo, eu, que não sou acostumada com filme de terror, não fiquei com medo. Imagina quem é, tipo, que vê filme de terror, Anabelle, essas coisas. Eu acho que vai ser Mamão com Açúcar. Mas, ele é um filme bem legal. O final é feliz, é fofo. Então, não dá tanto medo, ok? Pelo menos pra mim não deu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva aqui embaixo no canal. Me siga em todas as redes sociais. E me falem se vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu adoro gravar, mas eu nunca faço quase pro canal, mas eu gosto de assistir também. Então, deixem aqui embaixo se vocês querem que eu grave mais desses vídeos. E comentem, se vocês quiserem mais desses vídeos, algum filme que vocês querem que eu venha contar o que eu achei pra vocês, tá bom? Um beijão, amo vocês e tchau!